O Matheus Macedo, o Igor Volenschi, o Felipe Nunes, o El Ventonello, o Luan Felipe. Cada um vai ter direito então a três manobras, três tentativas. Vai ficar aqui pra jogar comigo aqui o meu amigo Lucas Simora da Raig da Mousse. Atleta aí. Lembrou de estar o Marlon Corrêa da Drop Dead aí também, mandando o Rolé Demo. Felipe Nunes da Original, mandando várias aí. Tem o Jackson Giussani, sempre várias. Olha o Dudu aí, a Flip de Fake. Vamos aí então. Eu quero todo mundo chegando perto aí, quem puder chegar próximo, fortalecer. Uou, segundo de Flip. Vamos começar então com o primeiro atleta aí, a tentativa. Eu vou querer a incentiva de todo mundo, de palma. Vamos evoluir, porque se um acerta o outro vai acertar, pode ter certeza. Cadê o Guilherme Cabelo então? Lucas Simora, chega aí, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você pode ter uma atleta. Obrigado.